Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, daqui a pouco vocês vão ver um corte com o pessoal que eu fiz lá do canal Mundo Invest, um podcast bem legal que a gente gravou lá, que eu falo um pouquinho sobre essa questão do crescimento dos fundos imobiliários, da importância de você ter fundos imobiliários cada vez mais robustos. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que está aqui disponível na descrição do vídeo o curso gratuito de investidor para futuro investidor. Na primeira aula, de investidor para futuro investidor, torne-se um em três passos, já está disponível. Aula dois, descubra cinco benefícios que você pode obter e o que você deve evitar ao investir, também já está disponível. E a terceira aula, que vai estar liberada já já, invista na prática, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Então, aproveite o corte, mas antes de aproveitar o corte, aproveita para acessar gratuitamente essas aulas que estão disponíveis logo aqui abaixo, tá bom? Clique e aproveite. Vamos para o corte? Por isso que eu falo que na indústria de fundos imobiliários, daqui 10 anos, escreva o que eu estou te falando. A gente vai ter uma Champions League de fundos imobiliários, uma Série B e uma Várzia. A Várzia é o povo que não entendeu nada da história. Está lá com um negócio lá com um fundinho que não serve para nada, um fundo de CRI que não serve para nada, um fundo de tijolo com dois ativos lá que não serve para nada. A Série B é os caras que estão ali lutando, buscando uma forma de reverter. E vai ter a Champions League, Abir. E aí a Champions League é o seguinte, é um trem passando, ele já parou na estação, ele já começou a tocar aquela buzininha que ele está saindo. Então, as assets que não entrarem nesse jogo, os fundos que não forem para esse caminho, eu, Barone, estou dizendo, lamento muito, mas eu não vou conseguir falar de você. Porque eu tenho 200 bi em ativo, eu tenho 450 fundos imobiliários, eu tenho que, dos 2 milhões de investidores, então o fundo que negocia 100 mil, 200 mil por dia, eu lamento muito, mas eu não posso falar de você, porque não dá. Eu tenho que falar da Champions League. Não dá para você pegar uma imprensa que cobre Champions League e falar assim, então, mas lá na Várzia, no campo da Várzia, não sei o que, o seu Pedrinho, que é filho do açougueiro, entrou e foi jogando. Desculpa, vai ter que ser no bairro dele lá. Mas, Barone, mas você está sendo seletivo? Claro que estou, pelo bem da indústria, porque se eu não for seletivo, eu não vou ter eficiência. Então, o que eu estou fazendo é com consciência, não é com pré-conceito, é ao contrário. No meu canal, hoje, eu falo com todos os gestores e eu falo isso para eles. Os gestores sabem desse meu posicionamento, que é um posicionamento contundente, mais franco. A Champions League vai ter espaço para todo mundo que quiser entrar. Barone, mas o que você está querendo dizer com a Champions League? Não é só eu que estou selecionando. Ah, eu quero você, eu quero você. Não. É os gestores que conseguirem preparar os seus portfólios de tal forma que ele consiga gerar valor por eficiência de custo. Porque asset é um negócio de escala. Fundo imobiliário é um negócio de escala. Óbvio, óbvio, gente. Da mesma forma que ter um fundozinho lá de 100 milhões não fecha a conta para ninguém, o cotista não consegue nem comprar a cota do fundo, que eu falo que vira cota de colecionador. Eu quero fundo de 10 bi, de 15 bi. Ah, mas aí o gestor vai ganhar dinheiro demais. Ele vai ganhar dinheiro demais, mas relativamente ele vai ter muito mais eficiência no custo do fundo. É com certeza. Eu tenho muita consciência do que eu estou falando. Não é uma conversa preconceituosa, não é uma conversa enviesada, não é uma conversa esquisita. É uma conversa madura de quem respira isso daqui de todos os lados e sabe quais são as dores das pessoas. Então o que eu preciso fazer? Os gestores que estiverem comprados nessa ideia, quando eu digo comprados nessa ideia, é de que, cara, o que o Baroni está falando faz sentido mesmo. É para lá que nós temos que ir. Ah, Baroni, então vamos comparar com o mercado americano. Vai comparar, vai comparar quantos REITs engolem um ao outro em nome da eficiência. Se você conversar com alguém, o Baroni foi embora e chegou um cara que investe em REIT. Eu tenho certeza que ele vai falar assim, ah, não, nos últimos dois anos, três REITs que eu tinha não existem mais, porque foram engolidos por outro. E um REIT que eu tenho, engoliu quatro. É o normal, porque você vai... Trazendo eficiência de mercado. Exato. Então quem não tiver com essa cabeça pensando numa segunda, terceira derivada, desculpa, mas ou você vai ficar na várzea ou em algum momento você vai achar que você tem time para jogar numa Série B e vai tentar se reinventar. Só que vai ser muito mais difícil sair da Série B e chegar na Champions League. A porta está aberta para todo mundo entrar. Ah, mas quantos times vão ter na Champions League? Não sei, não interessa saber quantos. Eu não estou aqui para escolher quem vai e quem não vai. Eu estou aqui para dar oportunidade para todo mundo. Eu quero que todo mundo entre. Eu quero que tenha mais times na Champions League. Eu quero ter dez fundos logísticos na Champions League brigando de igual para igual. Vai ser lindo a briga entre eles, disputando ativos. Às vezes fazendo um M&A entre eles. Vai ser lindo ver isso. Seria inusitado no Brasil fazer uma fusão entre dois fundos logísticos ou fundo imobiliário. Vem acontecendo, talvez, ainda o cara muito aqui em cima pegando, mas vai ser lindo. Imagina você ter dois fundos de 5 bi e de repente tendo um de 10. Nossa. Lindo isso. Porque explicar isso para minha avó é fácil. O problema é explicar para minha avó hoje que ela tem que ter 30 fundos imobiliários, não sei mais, o que é difícil. Minha avó não vai dar conta de entender. Minha avó não vai dar conta de fazer o imposto de renda dela. Minha avó vai vir tanto dinheirinho picado de tanto fundo no extrato dela que ela não vai entender. Eu quero explicar para minha avó o seguinte. Se a senhora tiver esses dois fundos logísticos aqui, a senhora tem... Esqueça. Entendeu? Então, quando eu faço isso, é pelo... Pensando... Bom, aí vem cá. Agora vou dar um disclojo aqui. Eu estou dando aqui... É uma mistura de opinião e convicção. E que se tivesse mais duas, três pessoas aqui, seria lindo debater com essas pessoas, porque eles podem, talvez, apresentar um contraponto do que eu disse, digo. E eu sou um cara muito aberto a diálogo. Eu tenho um jeito de colocar contundente. Mas se você virar... Não, Barone, mas eu não concordo com você por causa disso e disso. A gente ia debater muito. Então, assim... E quando eu levanto essas bolas, estão convidados aí quem pensa diferente aí no meu canal. Super... Quando a gente critica, ah, que fundo imobiliário cobra taxa de administração e gestão, etc. Eu falo, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar quanto que é para administrar uma carteira de imóveis. Esse custo é 10, 15%. Vamos considerar que você vai pagar o imposto. Agora vamos olhar para o fundo imobiliário. Então, a gente bate muito nessa tecla. Um fundo imobiliário que tem hoje... E esse número é real, tá? Um custo relativo entre 8% e 12% em relação de receitas e despesas. É fair, é justo. É justo para você manter um time competente. Um time bom, um time de qualidade, né? Um time de comunicação bom, é. Legal, legal. Legal, legal.